Sr. Secretário, para a leitura da nossa pauta da reunião extraordinária. Pauta da reunião extraordinária realizada em 17 de 10 de 2023, em discussão e votação aos pareceres favoráveis da segunda e terceira comissões ao projeto de lei de número 481 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela mensagem número 69 de 2023, que altera a lei de número 3.111, de 26 de julho de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024 e da outras providências. Regime de urgência, Sr. Presidente. Em discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovados os pareceres. Em discussão única. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Rejeitado. Rejeitado. Srs. vereadores, como foi dito antes, por se tratar de matéria orçamentária, só podemos ter este projeto na pauta. Portanto, declaro encerrada a nossa pauta. Sr. Presidente, questão de ordem, Sr. Presidente. O que é 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 o que Obrigado.